Vamos lá então. Pessoal, então chegamos aqui na área de exame, vamos ver a evolução da Estela. Já preparado para iniciar o nosso rolê na área de exame, né? Sim. Então nessa aula a gente vai apresentar um pouquinho de tudo aí da evolução da Estela, né? Dirigindo no trânsito, fazendo a baliza. Completo. Completo, e um pouquinho de percurso de exame, né? Se estiver pronto, pode iniciar, tá? Já começa assim, boa. Mas o mais importante nessa hora aí é o quê? Você percebeu ele e corrigi, né? Imagina ali, você não percebe, fica lá tentando sair com o carro. Sim. Pior, você está na subida, ali era leve, mas afastou, né? Vamos virar a esquerda. Ali era levezinho, mas foi afastando, você percebeu, opa. Tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada, né? Agora quando a pessoa não percebe, pessoal, daí... É difícil. Aí vai dar ruim, né? Porque, tipo... Esqueci alguma coisa, mas não consegui perceber ou achar o erro, né? Mas, pior ainda é quando você esquece, que nem ali, ela esqueceu de colocar a marcha para arrancar, né? Vamos virar a esquerda de novo. Aí o carro não vai sair do lugar. Se está na subida, ele vai ficar afastando. Descida, ele vai ficar descendo. E plano, ele vai ficar parado. Não vai sair do lugar. Agora, digamos que você esquece lá, você parou de terceira aqui, digamos, né? Aí você esquece, tipo, a primeira. Aí você vai tentar arrancar uma vez que ela vai apagar. Aí se você não perceber o erro nessa hora, você vai tentar arrancar de novo e ele vai apagar. Vai apagar de novo. Aí já está a falta eliminatória, porque você... Teve dois erros que podem ser multiplicados, porque... Você não apagou porque você soltou muita embreagem. Você apagou porque você estava de terceira e não percebeu. Então, ele pode aplicar a falta de marcha errada e a falta de apagar. Então, na primeira errada, ele já pode te cortar, tá? Então, por isso que não pode esquecer da primeira, né? Não esqueci lá do... EPP. EPP. O que é PPP? Parou para ir primeiro. Parou para ir primeiro, galera. Então, grava isso aí que... Está tudo certo. Está tudo certo. Você não vai esquecer da primeira. Esquerda? É esquerda. Estela já não esquece mais, né? É. Na maioria das vezes, não. Mas no começo é comum. Esquecer, né? Demais, né? Aqui, como a gente tem uma faixa só nossa, não precisa andar colado na linha aí, ó. Anda mais no centro. Deixa eu ir para o lado da linha só hora que for fazer a conversão para a esquerda, tá? Agora, diferente se tivesse carro estacionado, né? Desse aí, né? Igual tem um caminhão ali. É, ali vai ter que ir. Sai, isso. Uma placa. Então, situações que vai ter a placa indicando vire a esquerda ou vire a direita, tem que sinalizar, tá? Não pode deixar de fazer a seta. Nessas situações ali, no exame do ano, você vai ficar só esperando ver o que você vai fazer, né? Porque ali já está indicando vire a esquerda. Obrigatoriamente. É, é proibido seguir em frente. Pode acontecer do candidato chegar ali e parar e seguir reto. E aconteceu com o ano mesmo, já. Nossa. Um exame. E provar na hora, porque... É para você virar a esquerda, então o cara já não viu a placa, né? Aí, a hora que vê ele indo reto. Só que aconteceu em dia de chuva, porque a faixa some, né? É flex do asfalto molhado ali, dá uma apagada nas faixas que está meio mal pintada. E daí, o candidato ali, se ele bobear, ele segue reto mesmo. Vamos virar a direita. Então, essa rua que a gente vai entrar aqui, pessoal, é um teste de atenção. Então, aqui vamos virar a direita, né? E agora, eu quero que você vire a próxima esquerda. Então, é... Aí, já pode virar a esquerda novamente, tá? Então, por que que é um teste de atenção ali, pessoal? Porque você está virando a direita e já entrou numa rua de sentido único. Aí, o examinador pediu virar a direita e já pediu para você virar a esquerda novamente. Já, justamente para testar a sua atenção. Vire a esquerda. Porque quando a rua é de sentido único, tem que fazer o quê? Trocar de lado, igual a Estela fez aqui, ó. Sinalizar, olhar todos os olhos e trocar de lado para fazer a conversão à esquerda, né? E ali, acontece em exame, já aconteceu com o aluno meu, dele não perceber que é uma única. E daí, o que acontece? Sai sempre na direita. Olha aí, o quê? A gente fala, anda... É, sempre na direita. É, a curva... A esquerda é padrão. Eu saio dela e venho para a direita. Independente se é uma única ou uma dupla, né? Sempre na direita. Vamos virar a esquerda. Aqui também é uma situação que ele não vai pedir nada, né, Estela? Porque você já está... A placa já está indicando. Tem que virar a esquerda. Ah, mas se eu ficar no paro da esquerda, tranquilo, não tem problema, tá? Então, aqui a gente pegou um... Um quarteirão, dois... Aqui é tudo mão única, esse quadrado aqui, tá? Na hora que você entrar aqui também é mão única. Vira à esquerda. Tem que estar na esquerda, olha lá. A setinha do chão lá na esquerda, tá? Na esquerda. E sempre antes da linha contínua, tá? Você não pode atravessar na linha contínua trocando de lado. Aí, pessoal, então aconteceu já com o aluno em exame. O que aconteceu? Então, o examinador pediu para conversar à esquerda. O candidato não percebeu que era mão única. E ele virou direto daqui para lá. Pode, né? Porque aqui, como é mão única, se você está indo reto, pode estar vindo com a sua esquerda reto também. Na hora que você virar, né, o cara pega você ali. Então, aí o examinador, às vezes ele te dá uma chance. O examinador pediu de novo. Vira à esquerda. Passou no mesmo lugar. Pediu a mesma conversão. Justamente para quê? Para ver se você se ligava no erro, né? É. Então, às vezes o cara te deu uma chance. Vamos virar direito. O cara te deu uma chance e você não percebeu o erro. Você entendeu a jogada? Então, por isso que tem que ficar bem atento. Porque, às vezes, na primeira errada, você pode levar uma chance. Só que se você não aproveitar essa chance... Aí dá ruim. Aí dá ruim. Por quê? Você cometeu o mesmo erro duas vezes. Não percebeu que tinha errado aquele erro. Aí já... Já era, né? E o errinho é caro, né? Aqui, na nossa cidade, hoje a gente está custando 350 reais um interteste de vida à esquerda. Não sei na cidade. Tem outras cidades aí que é mais caro, galera. E deixa nos comentários aí. Quanto que é na sua cidade, estados aí. É, que daria tempo. Você está aí tranquilíssima. É, tranquilíssima. Então, galera, né? É... Não vamos pagar caro por esse erro aí, não, hein? Vamos ficar atento. É... As sinalizações são bem precárias em alguns lugares, né? Aqui, no nosso bairro de exame, está deficiente a sinalização. Temos um par lá daqui e a gente não está enxergando ele. Cadê a faixa de divisão, ó? Isso. Começa a enxergar a hora que chega bem pertinho, né? Vamos virar a esquerda. Se choveu... Já não veio. Piorou. Aí ele some de vez. Porque o reflexo ali do asfalto molhado, ele dá aquela escondida nas faixas que já estão bem apagadas, né? Vamos estacionar. Aí, pessoal, então é isso aí. Fiquem atentos à sinalização da via, à entrada da via. Quando você entrar nela, você já observa a sinalização, para você não se perder lá no meio. Beleza? Então, fica a dica aí. Veja aí a evolução da Estela. Está indo bem, né, Estela? Melhorou bastante já. Estela chegou aqui, aprendeu do zero, né, Estela? Eu adoro. E estamos aí, ó, na luta. Falta seis aulas para ela. Seis aulinhas só. Nas últimas a gente faz o simuladinho aí, Valendo. Beleza. Você vai sozinha aqui na baliza, fica olhando de fora. Ai, Deus. E depois a gente faz o simuladão aqui na rua, para e no final a gente comenta o que você errou, o que você acertou, o que deu, tá? Tá bom. Beleza? Beleza. Tamo junto aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, Estela. Valeu.